Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão vendo aí no título, hoje eu tô pela minha casa. Sejam bem-vindos! Bom, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha realidade, o meu cantinho. Achei aqui algumas fotos, estava aqui vendo agora algumas fotos e assim me trouxe muitas coisas na memória. Porque eu lembro da minha realidade, né? De onde eu vim, né? E eu estou muito feliz com a casa que eu tenho hoje, porque foi com muito esforço, com muito suor e ajuda de muitas pessoas que eu cheguei aqui. Aqui tem ajuda de pessoas que me ajudou com cerâmica, com saco de cimento, né? Que foram ajudando, mão de obra de graça. E eu espero, assim, que vocês curtam comigo o meu cantinho. Sejam todos bem-vindos! Pra você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha que estará me ajudando. E vamos para o vídeo! Olá, pessoal! Essa é a visão da casa que se tem aqui pelo lado de fora. Agora nós vamos entrar pra que vocês possam ver como ela é lá dentro. Continuando aqui o tour, né? Eu mostrei pra vocês a parte externa. Quando eu gravei a parte externa, estava de dia. Só que estava muito barulho, eu resolvi deixar pra gravar agora à noite. Então, aqui entrando ali no portão, vocês chegam aqui nessa área. Isso aqui é uma areazinha. Vou entrar pra dentro da área pra me virar e vocês verem aqui a entrada da casa. A entrada da casa é aqui, ó, que é a porta da casa. Aí aqui ainda falta pôr vidro na janela, na janelinha aqui, né? Que ainda não coloquei. Por enquanto a gente deixa esse papel pra não entrar muita circulação de ar à noite, principalmente agora que tá frio. Indo aqui, a gente vai chegar ali na sala. Entrando aqui, a gente vai encontrar aqui a sala, né? Essa é a visão da sala. Aí depois vem aqui, tem essa janela. Essa janela dá acesso ao corredor que vai pro fundo da casa. Aí tem aqui esse gaveteiro aqui, né? Onde eu coloco em cima shampoo e condicionador. Tem aqui esse lavatório e essa cadeira que eu comprei há muito tempo atrás. Porque antes as pessoas que arrumam cabelo comigo, elas lavavam cabelo lá na lavanderia, né? Da minha casa, no fundo, onde eu lavo roupa. Aí elas lavavam cabelo lá e eu vinha pra cá e escolava o cabelo dela. Então, eu consegui comprar esse lavatório e essa cadeira, assim, com parcelas a perder de vistas. Mas eu já consegui pagar, graças a Deus. Aí aqui tem essa bancadinha que é com os produtinhos que eu uso aqui. Que foi um amigo que me deu esse vidro e meu irmão colocou ali. Tem aqui esse carrinho, né? Seguindo aqui desse carrinho, onde eu boto o secador, prancha. Essa prancha foi uma amiga minha que me deu. Vocês vão ver aqui várias coisas que foi doação. Como esse espelho aqui, que foi uma doação que eu recebi. Essa bancada aqui eu mandei fazer. Girando aqui, tem aqui essa parede que eu acho ela linda. Porque foi eu que fiz, né, gente? Fiz não, pintei, né? Aí eu pintei essa parede, fiz essas listas aí. Coloquei esse quadro. Tenho uns cinco anos essa parede. Eu amo ela, gosto. Todo mundo gosta de tirar foto nela, inclusive. Aí tem ali esse computador. Esse computador também foi uma amiga minha. Na época que eu fiz faculdade de química. Eu fazia faculdade de química. Eu entrei em 2013. Fiquei cinco semestres. Tive que abandonar o curso, né? Porque não tinha quem tomasse conta da minha mãe à noite. E aí eu tive que parar, né? Como vocês sabem, hoje eu faço faculdade de estética. Uma faculdade particular através do ProUni. E tem aqui... Esse computador é uma TV monitor, né? Então, ela... Ontem foi um monitor. Então, durante, assim... Tem uma pessoa que ia pra arrumar cabelo. Eu ligo ela aí. E aqui é onde eu estudo. Tem aqui... Bíblia, livros, caderno, agendinha. Tudo aí. Girando aqui. Tá aqui a minha sala todinha, né? Meu local de trabalho. Como eu já falei pra vocês. Eu tive que parar de trabalhar pra tomar conta da minha mãe. Não é assim... Tipo assim, um salão ativo. Que todo dia tem cliente, não. Então, é... Aos sábados tem um, dois ou três. Tem sábado que lota, assim... Eu consigo trabalhar o dia todo, né? Porque o bairro aqui é um bairro muito simples. Então, o cabelo se torna, assim, uma coisa... É... Um luxo. Quando sobrou um dinheirinho, a cliente vem aí e dá uma arrumada no cabelo, né? Tem um cliente aqui maravilhosos, fiéis. Voltando aqui ao tour. Aqui tá a porta. Seguindo aqui da porta, a gente entra aqui para o quarto, né? Entrando aqui no quarto. Esse é o meu quarto, né? As paredes tá precisando de retoque, né? Já tá precisando... Ela já tá precisando dar arrumada aqui, né? É... Aí, aqui é o quarto. Aqui tem uma janela que fica sempre fechada, porque ela dá acesso à rua. E aí, toda vez que tem que trocar de roupa, tem que subir em cima da cama pra poder fechar a janela. Então, fica mais fechada. Abre no dia de arrumar pra poder arejar. Olhando aqui, essa é uma cama de casal, porque não cabe duas de solteiro. Então, tem uma de casal, onde dorme eu e minha sobrinha. É... Virando aqui, tá aqui o guarda-roupa. É porque o quarto, gente, é bem apertadinho. Tô andando aqui pra trás, pra que vocês possam ver, tá vendo? Aí, aqui, dorme eu e minha sobrinha. O quarto é tão pequenininho, que aqui, ó... Eu tô escorada na parede e ali a cama... Aí, vou trazer aqui... Vou virar aqui a cama do celular pra baixo. Estou aí, escorada na parede. E aqui, os meus pés nos pés da cama, né? Então, é isso aqui. Seguindo aqui... A gente volta aqui... Pra sala, de novo. E nós vamos ali, atravessar aquela porta, pra eu mostrar pra vocês... Aonde era uma cozinha e virou uma salazinha aqui. Onde tem... É... Onde a maior parte do dia, minha mãe fica ali. Vou mostrar pra vocês aqui. Pronto. Chegou aqui... Na sala, que eu falei, né? Então, aqui na sala... É... Tem aqui uma TV. É... Tem aqui esses enfeites lindos, né? Minha sobrinha que tá aqui estudando. Ali tem minha mãe, que ficou... Fica sempre sentada ali naquela mesinha. Voltando aqui... Tá vendo? Ali viemos da sala aqui. Aí, aqui já tem um banheiro. Nesse banheiro aqui, é o banheiro onde minha mãe usa pra tomar banho. Ela toma banho sentada. Ali é o balde que a gente põe pra pôr água pra ela, né? Pegar com a vasilhinha e jogar nela. Tem um chuveiro aqui, mas como tá frio, aí tem que botar água morna ali, porque o chuveiro não tá caindo água quente. Aí, voltando aqui, a gente volta aqui pra cozinha, né? Ainda aqui, tem o quarto aqui do meu irmão. É... Como eu disse pra vocês, eu gravei umas partes de dia. Então, a imagem do quarto aqui, vocês vão ver gravado de dia. Vamos aqui pra vocês verem. Aqui... É o quarto do meu irmão. Ele dorme aqui nesse quarto. Aqui tem esse guarda-roupa. A janela aqui também pro beco. A cama. E aqui, uma televisãozinha. E pronto. Ele também é pequenininho. Já volta aqui pra cozinha. Aí, voltando aqui, televisão. Aí, aqui, a mesa. Essa mesa aqui, onde fica os remédios da minha mãe. Né? Diga oi pro pessoal de casa, mãe. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Aí, a gente vem aqui pro quarto dela. Né? Deixa eu ligar a luz. O quarto dela ali, a parede também. Tá vendo? Problema de molhação. Então, aqui, fica muito umidade. Aí, tá precisando também dar um retoque. Olhando aqui, a visão do quarto dela é essa aqui. Ela dorme nessa cama. Aqui em cima tá um ursinho, uma bengalinha. Que ela anda. Ali tem um radinho de pilha. Né? Que também funciona aqui na energia, né? É... Tem aqui a fotinha das netas dela. Girando aqui a janela. Que também tá no corredor do beco. Guarda-roupa. Olha. Tô mostrando bem rápido. Porque meu celular não tem muita memória. Como você já sabe, né? Então, tem que mostrar tudo correndo. Pra dar tempo de gravar tudo. Voltando aqui. A gente vai aqui. A casa era só até aqui. A gente conseguiu construir agora esse pedaço aí. E tem aqui essa bancadinha. Passando aqui, né? Aqui é bem pequenininho, ó. Só tem aqui a geladeira. Esse multiuso aqui que a gente guarda-feira. Aqui de baixo tem uma bancadazinha onde coloca essas coisas aí, né? Pretendo fazer um armário. E as gatas aqui, né? Miando, esperando ração. Nesse instante eu vou colocar. Aí aqui. Vem aqui pra essa porta. Chegando aqui nessa porta. Que tá esse plástico aí. É que vai dar acesso a um quarto que eu vou construir pra mim. Né? Pra mim e Nicola. Pra gente sair daquele lá. Pra fazer um maior. Pretendemos fazer um maior. Como eu disse pra vocês. Eu tenho amigos bons, né? E um amigo meu me doou todo o material de construção. Depois eu vou gravar, né? O diário da construção aí. Pra que vocês possam ver. É que esse lugar aqui é pra botar uma janela. Que vai dar acesso a uma área de luz. Por aí botou aí. Mas ainda como ainda não pude mandar fazer. Depois eu vou mandar fazer a janela de vidro. Né? Voltando aqui a pia. Essa pia, gente. Era a pia dos meus sonhos. Tinha a maior vontade de ter uma pia dessa, né? E conseguir. Graças a Deus. É que o fogão. Voltando aqui. A gente vai aqui. Tem um micro-ondas. Armário de cozinha. A gente chega aqui no banheiro. No banheiro onde todo mundo da casa usa. Minha mãe não usa aqui porque aqui tem um degrau, ó. Desculpa esse pano aí dessa cor, gente. É porque tá chovendo muito aqui. Aí entra aqui no banheiro, né? O banheiro não é tão grande não. Mas é maior do que aquele lá que eu mostrei nesse instante, né? Aí fica a máquina de lavar porque eu não tenho área de serviço. Aí vem aqui, né? O vaso aqui. Tudo é bem pequenininho. Voltando aqui. A gente sai aqui. Desce. E vai pra essa porta aqui, ó. Que vai dar acesso ao fundo da casa. O vídeo aqui do fundo da casa eu gravei de dia. Então, vamos ver aí. Aí por aqui a gente vai... Ô, o passarinho vem na hora. A gente vai aqui. Aqui a gente vai sair no quintal, tá vendo? Saindo aqui no quintal. A gente tem aqui a pia. Que é o lugar de lavar roupa, né? O lugar... Ainda não tá assim uma área de serviço porque a gente não... Não terminou aqui ainda, tá vendo? Aqui a pia aí. Aqui é o quintal, ó. E ali é uma casinha. Que tem um quarto e uma sala. Né? Que meu sobrinho dorme no quarto aí. E a salinha bagunça. Tem um guarda-roupa com uns livros. Uma cama com os colchão. Quando chega, minha família chega aqui. E a gente põe os colchões no chão pra dormir. Né? Pois é. E aqui... É o local onde eu quero construir um quarto. E aqui, olha ali. A porta do quarto que eu falei lá, né? Por lá. Que tem a porta, né? Que eu deixei. Que vai ser o quarto. Entrar pro quarto. Lá da cozinha. Que eu mostrei lá. E entra aqui pro quarto. Enfim. É isso aqui. Né? Aí, dando a volta aqui. Ali é o local. A gente vai... Pro... Volta pra cozinha de novo. Que é o corredor. Aqui, ó. Aí, o corredor. Tá vendo? O portão lá na frente. Aí, já sai na rua. Voltando aqui do quintal. A gente retorna aqui dentro da casa toda, né? Aí, vocês conseguem ter uma visão. Vou colocar barras de ferro aqui. Pra ficar melhor pra mãe se locomover. Vou colocar aqui. E nos banheiros. Então, a gente retorna aqui. E chegamos aqui na sala. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.